O que é isso? Desenrola, bate, joga de ladinho A banha não tá lançando essa ataba pra minha nozinha A banha não tá lançando essa ataba pra minha nozinha Beat diferenciando o que faz o seu corpo se mexer sozinho Pediram nós lançar uma prova pros cria Relíquia em branca com os novinho Tu manda na malha, molha, cena por envolver Sem muito estilosinho Acompanho os dias da décima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau